Nas ruas de Trindade, o novo e o velho se misturam. A cantiga do carro de boi se une ao barulho do motor dos carros. O destino dos viajantes, o Carreiródromo de Trindade. O desfile de carreiros existe há dezenas de anos. O Carreiródromo é mais novo. Esse ano, 350 carros de boi foram registrados. Só que mais de 600 participaram do desfile. A gente está aqui com essa família de Sancreirlândia. Quanto tempo nessa tradição? Essa tradição é antiga. Veio do meu pai, do meu sogro, meu pai, meu esposo e agora também dois anos. Quantos anos nessa tradição? Cinco. Cinco anos. E vai a família toda? Vai, família toda. Qual a importância dessa tradição do desfile? Isso é uma tradição que a gente acha bom demais, né? A gente gosta, parece que aqui está no sangue da pessoa. É uma festa muito bonita? Bonita. É uma coisa assim que nós vamos levar para o futuro, né? Para nossas crianças, para nossos filhos, né? Para todos, né? É de pequeno que se aprende de bota e camisa social a tocar a boiada. Essa família de Trindade faz questão de acompanhar o desfile todos os anos. Dá continuidade para as crianças sempre ver os bois, né? É muito bom. Todo ano nós estamos aqui firme e forte. Desde pequeno eu venho com meu pai, então aí a gente seguiu. Aprendeu a gostar com ele. Quando ouve esse barulhinho do carro de boi? É o som mais bonito que tem, né? Arrepia. Sim. Tem quem guarde boas recordações ao ver os carros de boi. Da época da minha avó, meus bisavós, todos eles acompanhavam. Eles vinham para cá e ficavam aqui o tempo todo. E assim eles cumprem mais uma missão. Árdua, mas compensadora. A gente vai pegar o seu carro. 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 A gente vai pegar o carro. A gente vai pegar o carro. Tchau, tchau.